Você merece todo o meu carinho Um forte abraço, mil beijinhos e admiração Você calçou de amor o meu caminho É nele que hoje sigo com o meu coração Se eu pudesse dava o mundo inteiro E embrulhado pra presente vem nas suas mãos Você merece muito mais que isso Mas basta o meu sorriso pra te ver feliz Dia das Mães Aves, retribui este carinho Aves, isso é que é loja Mães Aves